Não, 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 Krill, espere! Não põe isso! Eu acho que eu entendo o que Kite significou agora. Krill, espere, vamos falar sobre isso como adultos! Se eu vou ficar nervosa, eu posso usar para algo de bom! Então talvez, um dia, outras pessoas não terão de lutar como eu! E que melhor maneira de começar, do que lutar um maluco, maluco, músculo, chocante, como você! Espere, espere, espere! E não deu muito! E não deu muito!